Salve, salve rapaziada que curte o arguilho de firmeza, tranquilaço, de boinha, bora fazer uma reviewzinha monstra que hoje tem coisa nova, nova que já nasceu há algum tempo, mas vem sendo cada vez mais utilizada pela rapaziada a gente tá falando do stand, é o alumínio aí, normalmente o pessoal não escolhe muitos alumínios que tem na tabacaria o pessoal pega qualquer um, mas esse aqui é diferenciado, vamos testar ele então primeiramente, hot pack, não, introdução, hot pack e bora lá pro vídeo, é isso aí rapaziada, valeu voltamos rapaziada, agora vamos já mostrar o hot pack, como é que ele é um pouquinho diferente né, a parte de cima dele que fica aí, vou estar com o alumínio aqui, se puderam ver um pouquinho diferente, a textura dele mas, bom, vamos começar já falando os pontos dele né, ele tem essas, como pode dizer, esses relevinhos aqui, acho que vocês vão conseguir ver aí talvez ele tem esses relevinhos aqui, bem maneiros, bem diferente, dá pra sentir assim no tab, dá pra sentir que ele tem essas coisinhas assim e pra que que ele serve? Ele, o principal foco dele é fazer com que tenha passagem de ar entre esses espacinhos e com o contato do carvão então ele vai apagar menos do que se fosse com o carvão comum, que seria o contato direto né, não teria passagem pro oxigênio, isso faria com que o carvão apagasse com mais facilidade nesse daqui, nem tanto, ele vai ter uma leve passagem de ar e isso já vai diminuir um pouco a longo prazo né e também rapaziada, outra função dele que é muito importante é cobre por exemplo, vamos supor que a gente tem um alumínio plano ele vai estar com um contato maior com a essência, vai estar mais perto da essência com esse relevo né, o relevo dele faz com que ele fique um pouco mais distante da essência faz com, falam o que, tipo um dissipador de calor assim mais ou menos é, tipo ele dá menos contato direto na essência, queima um pouco menos faz aquela camada preta em cima da essência, ela desce mais devagar, vamos dizer assim, do que se fosse um alumínio comum então isso ajuda, é como se fosse uma rala né, se fosse uma rala mais ainda né, porque é uma peça mais grossa, vamos dizer assim, de alumínio então isso ajuda você prolongar mais a sessão, deixar com gosto mais presente por mais tempo durante a sua sessão e a gente, por exemplo, rapaziada, um exemplo bem claro disso, a gente está fumando com 3 carvão desde que a gente começou a colocar e ele ainda está, tipo, está bem tranquilo não está pedindo para tirar um ou rotacionar, está, mano, bem tranquilo claro, a gente está fumando um narguilha grande, então isso conta um pouco porque a fumaça ela vem mais, tipo, ela resfria mais do que se fosse um narguilha pequeno mas também vocês podem fazer o teste do narguilha pequeno aí, vai dar certo também, do mesmo jeito e outra coisa que é o melhor desse alumínio, conta aí para eles, mano mano, a maleabilidade dele, cara, é sensacional, ele lembra muito os Predators antigos, aqueles que você esticava assim com perfeição e deixa o Roche bonitinho, vocês podem ver aí no Hot Pack, ele ficou, mano, pandeirinho nossa, mano, perfeito então, tipo assim, o jeito, o quão ele é confortável de esticar é outro nível é porque a gente começou a se acostumar agora com alumínios mais resistentes na hora de você esticar ele parece até que, tipo, parece que você está esticando uma placa de alumínio, né eu não sei o que aconteceu agora com as marcas, que elas decidiram fazer um alumínio, tipo, muito grosso, tá ligado tipo, muito difícil de esticar agora não, a maioria deles estão muito grossos, tá meio até desconfortável de esticar você acaba até... você corta a mão corta a mão, que é um corte horrível, mano, ficar dentro pra caralho, tá zoado e esse alumínio, mano, caralho, é gostoso de esticar, mano eu ia falar, tipo, porra, não tem muita diferença de alumínio, mas tem, mano tem sim quem fuma todo dia, com certeza, sente a diferença muito grande porque, assim, se você fuma de uma, tipo, uma vez por semana, beleza não vai fazer muita diferença pra você mas se você fumar todo dia, ou pelo menos um dia, cinco, um dia, não, uma semana você vai sentir uma diferença enorme na sua sessão primeiro por conta dele ficar, mano, pandeirinho porque vai ter menos contato com esse exército, então vai queimar muito mais difícil e se você colocar uma rala ainda, irmão nossa sua sessão vai durar três horas até o carvão acabar, mano tipo, vai levar mais pressa em que o Rocha? vai claro, se você não tem pressa, então mas o bagulho vai durar mas o bagulho vai durar muito, o gosto vai ficar presente o tempo inteiro e outro ponto que a gente tem que comentar, que é importante é o preço o preço é um ponto negativo dele claro, é de tabaca e tabaca o que eu peguei foi bem salgado eu paguei 21 reais mas isso é porque é caro no lugar que eu fui mas você encontra por 16 reais que eu acho que já vale a pena, que são 4 reais a mais que um alumínio normal e, mano, por 4 reais, vale a pena vale a pena, sinceramente eu compraria um monte desses só que por enquanto tá um pouco difícil de achar mas se você achar, sei lá, caralho, mano vou experimentar esse bagulho e experimenta expliquei, mas é diferente, tá ligado? eles têm a... eu acho que eles têm o Instagram deles, não tem? aí vocês seguem eles lá pra vocês poderem ver como é que é eles devem postar bastante coisa sobre o alumínio deles, né e... cara, eu gostei bastante, mano eu compraria com certeza pra poder usar qual é a sua nota? tipo, vamos lá num brasiliano, Luca qual é a sua nota pro brasiliano? quer um mais manejozinho? sim, sim é o mais padrãozinho que tem, né cara, comparado a ele eu dou uns 9 uns 9 pro stand isso, pro stand qual é o... por que esse é o ponto negativo? é, o ponto negativo, assim é que queriam ou não a maioria das pessoas não tem dinheiro pra gastar um bagulho com uma qualidade melhor tá ligado? então eu acho que quando um produto tem um preço maior do que os outros isso acaba sendo um ponto negativo, né tipo, claro eu entendo as marcas elas têm que colocar um preço equivalente ao que o seu produto oferece, né porém isso não tira o fato de ser um ponto negativo pra mim, né porém, se você escolher ele esse ponto negativo eu acho que compensa demais compensa compensa muito pra mim, sinceramente minha nota seria 9,5 porque na minha opinião já é um pouco diferente eu acho que vale a pena você gastar um pouco mais caro só que esse meio de ponto aí que eu não dei foi por conta de ser difícil de achar então por enquanto por enquanto vamos ver mais pra frente até mais uns um ano aí já toda a bacana tem estampo é eu espero que seja assim, né porque realmente esse alumínio ele vale a pena tá ligado? bom se vocês acharem aí comprem que vale a pena recomendação do VF, né qual é o seu VF pode botar aí ó é isso aí rapaziada tem mais alguma coisa pra você aí falar pra galera sobre isso não mas eu quero falar sobre o nosso Instagram que vai passar exatamente aqui assim nosso Instagram tem bastante reels que tá na moda agora todo mundo assistindo aí tem uns reels legais sobre Narguile a gente vai lançar outros fazendo uns hostezinhos maneiros umas dicas de mix pode ser também com certeza e também vai ter sorteio quando chegar a 200 inscritos a gente tá muito perto a gente tá com 163 chegar a 200 vai ter sorteio de um hoste pode ser um 7 ou um pro e um pack vamos por já por aqui um packzinho de zig da galera um packzinho de zig tá também acho que é melhor ainda do que da VGOD são dois packs de zig dois packs de zig que a gente tava fazendo dois packs de VGOD a gente muda pra dois packs de zig é isso aí bom o sabor a gente escolhe na hora o ganhador entra em contato com a gente no VF Ruka lá no Instagram a gente mano desenrola isso rapidão pra mandar pros caras e mano se inscreve aí deixa o like que é muito importante pra gente pra saber se vocês estão curtindo nossos vídeos e compartilha com a galera porque se alguém tiver curioso aí pra saber das novidades que estão lançando a gente tá tentando trazer aqui pra vocês claro a gente não consegue trazer no dia seguinte porque como ele falou às vezes é meio difícil de achar o produto mas se a gente tiver novidades a gente vai estar lançando aí pra vocês logo menos vai ter novidade da FM né que é a aula banana fruits isso tem banana fruits duas maçãs tem umas legais aí pra gente fazer então é isso rapaziada deixa o seu like comenta compartilha ativa o sininho aí se puder e é nóis e só o último recadinho aqui rapaziada desculpa aí demorar tanto pra lançar o vídeo primeiro que o Vitinho tá de mudança então a gente tava fazendo essa mudança rapidão pra trazer os vídeos com mais frequência e também eu fiquei doente vocês já devem saber qual é que a gente não vai falar aqui né mas então é isso agora a gente voltou e voltando com tudo vamos lançar vídeo toda semana beleza rapaziada é isso aí valeu falou